A guarda é a parte mais importante do jiu-jitsu de vocês, a ferramenta que torna o jiu-jitsu o jiu-jitsu. Sem a guarda, o jiu-jitsu é judô, é basicamente isso. Então, sem a guarda, sem você poder te chamar na guarda, você tem que trabalhar 100kg, costa, montada, blá blá blá, e só queda, é judô. Judô é isso, judô é tudo que é jiu-jitsu menos guarda. Se você extrapola isso para um nível muito, muito, muito acima, você vê que basicamente os caras que são bons de jiu-jitsu, é automático. Aí o cara aprende uma meia guarda, aprende uma guarda fechada, meia boca, e o cara já vai ganhar a mundial. O cara já é muito bom em todo o resto, ficou só um buraquinho ali no jogo deles, e aí é isso. Então, a guarda é a parte mais importante do jiu-jitsu de vocês. Ponto final. Eu não me interesso se tem 100kg, 50kg, 200kg. A guarda é a mais importante. Porque, na dúvida, se você cair por baixo, você tem que ser capaz ou de virar o cara, ou de finalizar o cara. Não precisa ser os dois no mesmo cara, né? Às vezes, no Antônio eu sou obrigado a finalizar porque eu não consigo virar. E aí, no Sérgio eu tenho que raspar porque eu não consigo finalizar. Então, mais um ou outro eu tenho que conseguir. Ou ter a opção de conseguir, pelo menos, né? Ter uma ideia do que eu vou fazer. Beleza? O ponto mais importante para se fazer guarda, qual que é? Alguém tem uma ideia do qual que é o ponto mais importante para se fazer guarda? Domínio de pegada, o que mais? Alguém tem uma ideia? Postura. O que mais? Base. O mais importante é a guarda. O mais importante não é o domínio de pegada, o mais importante não é a postura, não é tirar a base, não é. Não é. O mais importante é manter isso aqui. Porque, muitas vezes, vocês chegam nisso. Você só não consegue ficar tempo suficiente para fazer. Quanto tempo demora para finalizar um faixa preta daqui? Tem luta que eu já fiz que eu demorei 9 minutos e 30 segundos, de 10, para conseguir tirar o cara daqui e finalizar ele. 9 minutos, aqui. Então, se você não consegue nem ficar aqui por 9 minutos, você não vai ter oportunidade. Se eu tivesse aberto, eu não estou conseguindo, eu vou abrir, né? Porque aí eu tento a laçada, que eu vi que a laçada é de faixa roxa. E aí eu vou fazer a laçada porque o faixa branco é meu inimigo aqui e não vai saber. Mas aí você se pode, porque você não sabe fazer a laçada também. Se o cara não sabe, você também não sabe. Tá ligado? Então, você tem que ter paciência para ficar aqui, né? E, caso aconteça dele sair, você voltar. Reposição, né? E retenção de guarda. Retenção é ficar. E reposição é botar de volta quando ele sai. Certo? Então, a primeira coisa que a gente aprende no Jiu-Jitsu é, na guarda, é, nunca encoste a cabeça no chão aqui, ó. Isso é balela. Não é tão, não é tão, tão eficaz assim. Tá? Então, eu posso deixar a minha cabeça aqui. Só que o que eu não posso fazer? As minhas pernas estarem moles. Normalmente, a gente fica aqui, ó. Abdômen trincadaço. E aqui, ó. Pescoção. E a minha perna ali, eu só tô no gancho. Do jeito que eu tô aqui, eu só tô sentindo minha canela. Não tô sentindo minha coxa, minha bunda, meu posterior de coxa. Só tô sentindo a canela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso ficar aqui. Mas eu tenho que estar assim, ó. Isso aqui é o primeiro passo da retenção. Usar as pernas que servem ali. Isso aqui não serve só pra travar ele. Serve pra movimentar ele. Pra mim, pra um lado, pro outro. Se bobear, aterraspa só com a movimentação das pernas. Então, o primeiro passo é manter ele aqui. E se o Kaique ficar de pé? Porque acontece, né? Pode fazer certinho. Bota a mão no suvaco. O cara aprende isso aqui, ó. Vocês vão aprender depois, mais tarde. Bota a mão no suvaco, levanta. Ele vai escalando. E aí, aqui eu já tô no meu máximo. Já não tem mais o que fazer. O que vocês ficam fazendo? Isso aqui, ó. Que não adianta. Aqui é um terra contra uma barra. Quantas barras você faz? Tá ligado? Quanta sacola do mercado você levanta? É muito mais sacola do mercado do que de barra. Então, aqui eu vou perder. O Kaique vai abrir e ele vai passar e eu vou me lascar. Então, não é isso que faz o Kaique cair de volta. Se ele levanta... É isso aqui, ó. Fazer o peso vir pra ponta do pé. E aí, de novo. Quer descansar as pernas? Abraça a cabeça. Ah, ele vai ficar aqui. O professor tá marrando, professor. Mas o problema é seu. Não aprendeu só aí. Eu paguei o seminário lá. 50 contos. Ganhei o lanche. Comi uma marmitona de churrasco. Vai ser daqui a pouco. Você não aprendeu. Essa levantada aqui, problema é seu. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é o primeiro domínio que você tem que ter. De retenção. Quero tirar a carga da perna? Uso os braços. Quero atacar? Eu preciso dos meus braços. Então, bota de novo a carga na perna. E aí, eu posso atacar com tranquilidade. Certo? Meu querido, tudo isso que você viu até aqui é só uma pequena amostra do que é ser membro da comunidade Iluna de Jiu-Jitsu. Pra você que quer evoluir as suas técnicas, aprender o que realmente funciona, pra você que quer deixar de se amassar todo dia na academia, eu vou te explicar como você pode se tornar membro da melhor comunidade do Brasil pra amantes da arte suave. A comunidade foi desenvolvida pra complementar o seu treino comum da academia. Você terá uma aula ao vivo por semana com os mais variados temas. Como fazer guarda e nunca mais ser amassado. Como finalizar os 100kg do quatro apoio. Como passar até as guardas mais flexíveis. E por aí vai. Todas as aulas ficam gravadas na melhor qualidade de áudio e vídeo e disponibilizadas pra você assistir quando você quiser dentro de uma plataforma. Já são mais de 50 aulas disponíveis que você pode acessar agora. Além disso, você vai receber toda semana um caderno de posições. São cadernos de leitura rápida e dinâmica que vão fazer você memorizar 10 vezes mais posições. E isso porque, já falei, mas vou repetir. A leitura é um esforço ativo. Não é um esforço passivo. Assistir o vídeo é um esforço passivo. Você só está recebendo informação, mas não está pensando sobre ela. E você também não precisa rever aula de uma hora pra relembrar apenas alguns detalhes técnicos das posições. É só você acessar o caderno de posições e com uma leitura rápida de 5 minutos você vai se lembrar de exatamente o que você precisa fazer naquela posição. E é o seguinte, ao se tornar membro você vai ter acesso a mais 3 séries exclusivas pensadas especialmente pro Faixa Branca Iniciante. Você terá acesso imediato a séries Fundamento da Faixa Branca de Jiu-Jitsu que nessa série eu te mostro os fundamentos do que você precisa pra ser um bom Faixa Branca. Quando você terminar essa série o seu Jiu-Jitsu já vai ter evoluído 300%. Eu tenho certeza que na sua academia nenhum Faixa Azul sabe todas as técnicas e conceitos que você vai ver aqui. A não ser que ele já assine a comunidade. E você já vai ter acesso a série Jornada pra Faixa Azul que é feita pra quem tá começando do absoluto zero e vai chegar até a sua Faixa Azul. Você vai aprender todos os conceitos que você precisa ser graduado na sua academia e como se destacar entre os seus parceiros e conseguir a atenção do seu professor pra que ele contribua mais pra sua evolução. E por fim, acesso a série Preparação Física pra Jiu-Jitsu. Com a ajuda de um profissional de educação física especializado em Jiu-Jitsu nós montamos um quadro de treinos usando apenas o peso do corpo focado em melhorar o seu desempenho no Jiu-Jitsu. Você vai ter mais força e mais gás pra fazer na hora do rolo. Você vai ter acesso a tudo isso dentro de uma plataforma com seu login e senha pra acessar quando quiser. Eu poderia te cobrar facilmente o que você paga na mensalidade da sua academia pra você ter acesso a tudo isso. Seria por volta de R$150 por mês. Ou então te cobrar o preço de cada aula particular minha toda semana que hoje custa R$200 por aula. Esse seria um valor justo por tudo que você vai encontrar dentro da comunidade. E que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Mas não é isso que você vai pagar hoje. Você vai ter acesso a uma aula ao vivo por semana, um caderno de posições por semana, a série Jornada pra Faixa Azul, série Fundamentos da Faixa Branca e série Preparação Física por apenas 12 vezes de R$29. Aperta agora no botão que tá aparecendo aqui embaixo e faça já a sua matrícula. Assim que seu pagamento for aprovado, você vai receber no seu e-mail todas as instruções pra acessar a plataforma e começar hoje um Jiu Jitsu muito melhor. E você ainda terá 7 dias de garantia pra assistir as aulas e descobrir se a comunidade é pra você ou não. Se dentro desses 7 dias você sentir que a comunidade não é pra você, é só mandar um e-mail pra receber 100% do seu dinheiro de volta. Eu espero que você decida evoluir junto conosco e que muito em breve você me mande um vídeo fazendo rola de igual pra igual com qualquer adversário. Te vejo dentro da comunidade. Os!